Olá pessoal aqui quem fala é o José do canal digital bank nesse vídeo aqui vamos falar a Respeito do Banco Inter que vem notificando aí algumas pessoas via e-mail outros canais Vem dizendo que está liberando geral mas na minha concepção acredito que seja apenas algumas Pessoas que estão recebendo aumento de limite por incrível que pareça o Banco Inter que já Reconhecidíssimo de muitas pessoas principalmente de quem é cliente por ser um banco extremamente Complicado para dar aumento de limite para seus clientes olha que eu estou dizendo isso como Cliente que sou possui o cartão de crédito deles estou dizendo isso justamente pelo fator de ter Passado dois anos e meio para ter ganhado 500 reais de aumento e esse sendo o único aumento até hoje Em praticamente quase três anos como cliente bom pessoal mas o que está acontecendo é que diversas Pessoas aqui em diversos vídeos do canal e também no e-mail que fica na descrição aqui de cada Vídeo vem relatando que estão recebendo aumentos de limites nesse banco querido aqui o laranjinha Querido do coração de muita gente que é o Banco Inter bom pessoal o banco Inter está liberando aí Aumentos de limites até que favoráveis para boa parte dessas pessoas tendo em vista que muitas Instituições financeiras agora entraram na modinha aí de dar aumento de limite de 50 e de 100 reais o Banco Inter pelo visto está sendo mais favorável dando aumentos de limites que variam entre 400 e 600 Reais teve pessoas que falaram que ganharam até mil reais de aumento a mais sobre o limite que ela já Tinha disponível bom pessoal quero mostrar aqui para vocês para vocês ver que eu também sou cliente Mas até o presente momento nada mudou como já é de costume aqui em praticamente que três anos como Cliente da instituição bom pessoal o meu limite permanece o mesmo é desse jeito aqui não mudou nada Continua continua do mesmo jeito que estava quando foi aprovado foi com mil reais em seguida dois anos e meio depois Ganhei esses 500 a mais e permanece assim em praticamente que três anos como cliente é por isso que eu digo pessoal O Banco Inter ele é um banco que ele hoje em dia ele está mais focado na questão é vendas ele está mais focado na questão É um marketplace vender produtos das parcerias que ele já tem vender serviços é poucas pessoas eu diria até que pode até ser que seja contado nos dedos E essas pessoas que estão recebendo eu mesmo recebi como mostrei aqui para vocês se você recebeu deixa aqui abaixo no campo dos comentários Quanto que recebeu se está satisfeito com o que ganhou e vamos debater aqui a respeito desse assunto e se você não é inscrito aqui do canal Eu peço para que você inscreva-se para que a nossa comunidade cresça mais compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o nosso conteúdo Clique em gostei para mostrar para o YouTube que nossos vídeos tem relevância até uma próxima pessoal falou